Que lindo! E a câmera jovem? Então! Então, vamos aí! Câmera jovem! Tem que fazer lá o Davila dos dois! O Sul é assim, a gente tem... Porto Alegre, a gente não tinha assim muitos... Tem o Zé lá que, nossa, nos recebeu super bem Mas, é... Temos alguns parceiros, mas a gente não tinha assim uma proximidade muito grande com as bandas do Sul E aí foi um momento bacana da gente se aproximar disso A gente conheceu a Bandinha de Dadó Que foi a... A que nos convidou pra ir pra lá através do Zé Foi a Camarones Orquestra Guitarística pra inglês ver E agora é com você senhoras e senhores ao vivo aqui no Estúdio do Ipanema A Bandinha de Dadó E a gente tocou no Garagem Hermética que é um lugar clássico assim Do Brasil e de Porto Alegre Sei lá, ele tem bem 20 anos de história Um... Um... Um bar de rock que tá aí há mais de... Acho que há 18 anos Não é pra qualquer um não É um... Um negócio muito... Importante E pra gente foi uma honra tocar lá Um lugar irado Irado lugar! Estamos aqui diretamente da TVE Brasil Porto Alegre Bah! Vamos ver o ponto do sol Ele está bacana hoje E depois a gente partiu pra Santa Maria Que aí em Santa Maria só tem brother Santa Maria é coisa família A gente só tem amigo do peito e irmão camarada lá A gente... Cara, então assim, a gente tá super feliz de receber vocês aqui É... Não só pelo churrasco Mas porque a gente curte muito a banda O trabalho de vocês As pessoas da banda de vocês As pessoas de vocês E... Esse é o principal objetivo de vocês estarem aqui É... É... Realmente porque a gente curte muito E... E... Porque a gente se conheceu na estrada, né Tivemos a oportunidade aí de... É... De cruzar... Tocando... Nos palcos dos festivais Os noite faz o beijo Acho que quatro, cinco vezes A gente se encontrou É... 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 Fai Ju! Fai Ju! Fai Ju! Fai Ju!